A festa da Ponte da Mizarela, também conhecida como a Ponte do Diabo, este ano teve temperaturas tropicais e foi talvez por isso o ano da consagração e afirmação de um dos eventos de maior cartaz da nossa região. Com ainda maior espetacularidade em relação aos anos anteriores, luz, som, a representação teatral da Lenda da Mizarela, a música, foi tudo preparado a rigor para que assim todos os presentes tivessem um dia inesquecível. Esta edição de 2015 vai ficar sem dúvida na memória de todos aqueles que, de uma ou outra maneira, participaram. David Teixeira, a representar a Autarquia de Montalagre, afirma que este tipo de eventos são favoráveis para o turismo, no que diz respeito à atração de visitantes ao concelho e também, paralelamente, perdurar este tipo de lendas que enriquecem o nosso povo em tradição e cultura. É uma noite passada de maneira diferente na Ponta Mizarela, uma forma de encaixar as três vendas da Mizarela de uma forma mais dinâmica. As representações são sempre formas de interpretação. E a UI traz aqui uma visão mais moderna, uma visão mais aligeirada da tradição da Mizarela, metendo uma pitada também da versão histórica das segundas invasões francesas, que, infelizmente, acabaram com a traição e com a morte dos vigias do exército Barrosão, que permitiu a passagem das tropas francesas. Mas este lugar vale por esta força mítica que tem e está por explorar turisticamente. Penso que é urgente esta freguesia, este hotel indíssimo que existe aqui sobre a ponte, vender esta imagem, vender e criar um merchandising que qualquer um de nós certamente terá muito orgulho em fazer passar e fazer perdurar esta tradição e este conjunto de lendas que fazem do nosso povo um povo rico em memória. Aníbal Ferreira era um autarca visivelmente orgulhoso, com a representação teatral que teve lugar num sítio tão especial como a ponte da Mizarela. Há mais uma festa lindíssima. O evento Mizarela, muito bem representado aqui neste teatro. As lendas foram reproduzidas fielmente, desde as invasões francesas até à, digamos assim, à lenda que fala da fertilidade das mulheres, passando pela ponte do diabo. Portanto, esteve aqui um espetáculo que elucidou toda a gente acerca dessas míticas lendas. A festa agora continua. Vamos ter um grande concerto agora com os perfume, em versão acústica. Portanto, vai ser um espetáculo certo que vai agradar a todos os presentes e que vai animar ainda mais esta festa. Seguindo-se depois um grupo de DJs. Portanto, vamos ter um grupo de DJs que é constituído pelo Ricardo Couto do Porto Canal, o José Araújo da MVM e o José Santos dos Perfumes, que também faz parte dessa equipa fantástica. As pessoas gostaram muito do espetáculo. Portanto, é um espetáculo muito acolhedor. Portanto, e esta envolvência aqui perto da ponte torna este espetáculo único e ímpar. Portanto, um espetáculo que é sempre recomendado. Te resta-me agradecer à Câmara Municipal. Portanto, sem o apoio da Câmara Municipal, este evento jamais poderia atingir este auge. Portanto, agradeço hoje a presença aqui do nosso Vice-Presidente Dr. David Teixeira, que representa a nossa Câmara Municipal. O nosso muito obrigado por este apoio que nos dão todos os anos para que toda esta festa se torne possível. Os visitantes e habitantes da freguesia de Ferral mostraram-se contentes e satisfeitos com as atividades que decorreram durante estes dois dias de festa. É a primeira vez. O que é que lhe parece? Foi espetacular. Adorámos. Já conheciam a lenda? Não. Não. Não conheciam-nos sequer aqui o sítio. A zona? Nem o sítio. Não, não conheciam-nos. Porquê que decidiram vir? O que é que nos fez? Foi uma coincidência mesmo. Não conheciam-nos. Foi um casal amigo que nos emprestou a casa e a gente veio cá e aproveitaram-nos. É para repetir? Sim, sim, tem de ouvir. Certezas absolutas. Depois de dois, já é. Adorei. Já não é a primeira vez. Gosto muito deste tipo de eventos. Gosto da natureza e tudo que tem a ver com ela. Gosto de locais, assim, ermos e com história, que é o caso. E gostei muito. Porque aquele sítio é fantástico, é único. É um sítio muito forte. De facto, aquela ponte só pode ser a obra do diabo. Num sítio daqueles, a ver uma ponte daquelas é impressionante. É a primeira vez que há bem e me estou impressionado. Verdadeiramente impressionado. O espetáculo acho que contou a lenda ou as lendas que existem à volta da ponte. E acho que lhes contou bem. Muito bonito. Principalmente a parte do teatro foi fantástica. Foi muito engraçada. Até dos espetáculos que têm sido feitos, foi do que eu gostei mais. Bem, há anos que tem tido mais gente. Mas havia muita gente. Tinha uma influência bastante representativa. Conheço a lenda há muitos anos. Foi precisamente essa lenda que foi representada lá em baixo. Durante o verão há muita gente que vem, que para mais do outro lado da ponte, do lado de frases, que vem visitar a misarela. E deste lado também. Todos os anos é sempre bom. E todos os anos é diferente. E realmente é assim, este ano foi inovador. A parte, enfim, que mais se notou foi a parte do fado. Realmente, assim, a menina e o traje que estava, espetacular. O fado cantado por ela quase parecia a voz da Amália. Realmente foi espetacular. Bem, há pessoas que trabalham em prol deste invento e que todos os anos façam cada vez melhor. E que é uma lenda que se deve, todos os anos, relembrar ao povo de Barroso. E acho que é uma coisa muito importante para a região. Barroso é muito bonito. Portanto, quem não conhece Barroso, deve conhecer e saborear as belezas das naturezas que existem aqui em Barroso. Porque realmente é muito bonito, é muito agradável. São pessoas acolhedoras, simpáticas e mostram tudo o que há de bonito nesta região. Barroso é belo, é bonito. Para nós foi, é assim, o resultado ficou um pouquinho além daquilo que a gente esperava. Toda a gente nos deu os parabéns. Só esperamos estar cá novamente para os anos que vêm e, se possível, fazermos melhor. Para alguns filhos da Terra, foi a primeira vez que marcaram presença. Mas porquê? Porque foi o único ano que estive cá. Estive cá e, imagina, sou aqui de Vila Nova, mas foi o único ano que estive cá. Estive, fui emigrando, conheci a festa, mas já a conhecia no Facebook, ou como vocês dizem, já a conhecia, mas por acaso achei muito bom. O Vice-Presidente da Câmara de Montalag, David Teixeira, refere que o sucesso deste tipo de eventos se deve fundamentalmente à persistência e ao sacrifício de organização e produção. Assim, felicitando-os da forma como decorreu o evento. A organização está de parabéns, uma vez que tenta fazer festa para a freguesia, festa para o Conselho e atrair um conjunto de visitantes que, neste ano, foi em número superior. É muito difícil de fazer esta festa pela localização da ponte, uma vez que a dimensão do espaço não é muito. E tem que a festa ser feita em dois espaços diferentes e há sempre a dificuldade das pessoas, com alguma idade, a descerem a este sítio. Está aqui muito trabalho, principalmente a colocação da iluminação, trazer estes equipamentos todos aqui para baixo. Mas a Miseréla habituou-nos a estas organizações com pouca gente, mas bem organizadas e sofridas. E esse é sempre o segredo do sucesso desta festa da Ponte da Miseréla. O presidente da freguesia faz um balanço positivo de todas as atividades durante estes dois dias, confirmando assim que a festa mítica da Ponte da Miseréla irá continuar em próximos anos. O balanço é muito positivo, portanto, tem tudo corrido muito bem até agora, desde a caminhada que fizemos de manhã, por volta das nove da manhã, em que fizemos o trilho da Miseréla, até este momento tem corrido maravilhosamente bem. O tempo este ano também nos tem ajudado, o cartaz é maravilhoso, como podemos estar agora aqui a assistir. Temos neste momento, por exemplo, os perfumes a atuar, portanto, temos um cartaz muito enriquecido e que nos orgulha muito. A Miseréla está de parabéns mais um ano. Ainda não é aquela altura em que os imigrantes estão cá em massa, mas as pessoas da terra estão cá, e isso para mim dá-me muito gozo vê-los aqui a partilhar este momento lindo connosco. Houve realmente algumas pessoas que eu também já tive a oportunidade de verem que, por curiosidade, portanto, e depois de verem alguns meios de comunicação que um pré-anúncio desta festa, vieram e estão a gostar pela sensação que eu tenho. Para manter, com certeza, enquanto pudermos vamos manter a festa da Miseréla, a festa mítica da Ponte da Miseréla vai certo continuar. A festa prolongou-se pela noite dentro, primeiro com a boa música acústica dos perfumes e depois com o Live is Live DJ Party Best of 70, 80, 90 e 2 mil, com o DJ José Araújo da MVM TV, José Santos dos Blunder e Perfume e Ricardo Couto do Porto Canal. José Santos dos Blunder e Perfume e Ricardo Couto do Porto Canal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.